Música O Grupo Hospitalar Conceição recebeu a visita do humorista Jair Kobi, que na segunda-feira, dia 21 de novembro, participou da abertura da Semana Nacional de Doador de Sangue. O guri de Uruguaiana aproveitou para dar uma passada no Instituto da Criança com Diabetes, onde falou sério aos participantes da primeira jornada de gerenciamento de risco e segurança do paciente do GHC. O guri de Uruguaiana vai falar umas breves palavras para a gente aqui sobre a importância da doação de sangue, porque ele veio hoje para doar sangue, participar da campanha que está acontecendo nessas semanas de doação de sangue. Mas que barba, olha só, que satisfação, olha, vou falar bem a verdade, não é por estar na minha presença, até porque eu sempre estou nela, né, mas olha, estou me sentindo mais parceiro do que moço em tampa de charola. E me chamou a atenção quando eu estava chegando aqui, olha, o que tem de gente bonita aqui. Impressionante, não, não, eu gosto até de olhar, o que tem de gente bonita. Não tem tanto, né. Olha aqui, eu nem vou fixar muito o olhar porque depois não durmo. Mas olha, eu tenho que falar uma coisa, para ficar mais tranquilo, eu também já fui feio assim. Quando eu era a piala em Uruguaiana, eu fui tão feio, mas olha, tão feio, que tive que aprender a caminhar com dois meses de idade. Ninguém queria me pegar no colo. Eu adorava o zoológico, sabe? Então, meu pai, eu vi que enchia o sangue do meu pai, vai, leva o zoológico, leva o zoológico. Um dia, meu pai ficou bravo e disse, hoje, não vai, zoológico. Quem quiser te ver, que vem aqui em casa. Eu adoro, tia, é só alegria, né. A alegria vai vir agora, daqui a pouquinho eu morri do nosso sangue. É importante, né. É um baita gesto, né. Mas é tudo simbólico nosso, meu, não vai tirar sangue nenhum, meu. Cernográfico, meu pai. Cernográfico. É rapaz do ketchup, meu pai. Não, não, é sacanagem. Então, vamos lá. Já falei ali, aqui, ó, pode me explorar, pode me tirar. Tira o meu sangue, calma, quero saber. Até 50 ml, pode tirar o meu. Coitada que tem que tirar. O que é? Meio lindo. Ah, não, vamos ocupar, gente. Vamos ocupar. Hoje eu não vou tirar só 100 ml, depois outro dia não te medir. Che, campanha, hoje é começando a semana de doação do sangue. Pá, que espetáculo. E aqui o pessoal todo que trabalha aqui vai doar sangue, vai com aquele negócio. Não funciona aqui, não? Claro. Não funciona. E depois de dois meses o adulto já pode... Que barra, verdade. Que barra, verdade. E o meu sangue tem como qualificar ele assim num padrão mais melhor. Melhor da vida. Que barra, verdade. Que azul. Che, olha, tô muito feliz de estar aqui. Recebi o convite aqui e digo, pá, vou lá, né, porque afinal de contas poder participar assim dessa forma tão, né, tão... Um gesto tão... Ah, me faltam palavras. Eu me dá vontade até de chamar minha patroa, Silvia Helena. A gente doar sangue na mente. Ela pode soar uns três vídeos. Ótimo. Eu conheço Silvia Helena, né? Ela é prima Silvia Helena. Ela trabalha na Mariana, né? Mariana Regina. Ela não tá aí, trabalha aqui também. Ela trabalha aqui também, né? Mas olha, e elas são... Elas são... Elas são... Elas são... Elas são problemas de gordura localizada. Localizada no corpo. Ela é assim, como se diz, mal desenhada, sabe? Tipo, fizeram exposto, você é na hora de finalizar. Mas eu gosto muito dela. Porque ela é a pessoa que me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de conhecer. Por quê? E tem um ciúme dela que me tem. Um amigo meu ainda falou, os gritos da Helena, pra quê? Que ciúme de mulher meio herói? E vem botar a larva em fita 147. Bem, enfim. Vocês vão entender, na piada? Mas a ciúme da Helena, a Maria Regina, sabe? Ela é muito veidosa, porque as mulheres têm o sexto sentido, não é verdade? Ciúme da Helena tem o sexto sentido. Não sei se tem os outros cinco. E ela gosta muito de se arrumar, de andar na moda. Mas agora inventou de colocar. Porque é moderno. Inventou de colocar um aparelho nos dentes. Sabe esses ferrinhos, esses borrachinhos? Políticos? Eu falei pra ela assim, que palhaçada, se tu usa chapa. Um abraço aí pro pessoal lá. Eu vou lá que eu tenho que ver minha irmã. Minha irmã trabalha aí também. A Jânia é minha irmã. Eu tô cheio de parede aqui. Um abraço aí, vou lá que eu tenho que tirar o meu sangue. E aí e aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri